Eu estou falando com o Walter dos Santos, presidente de Sindicatos Comerciários de Guarulhos, e eu queria perguntar sobre sindicalização. Nos últimos três anos, mais ou menos, por aí, o sindicalismo foi bombardeado por governo, por Congresso Nacional, classe patronal, tudo que não prestava no Brasil era culpa do movimento sindical. Isso, de certa forma, afastou um pouco a base da direção. Eu queria saber se vocês estão fazendo um trabalho de sindicalização e se está dando resultado. Ó, Franzinho, realmente, você falou com muita propriedade. Em três anos, ou quatro anos atrás, fizeram uma pesquisa das instituições que tinham mais credibilidade. E isso que foi uma porcaria, porque mostrou que nós tínhamos mais credibilidade do que os políticos, mais do que a polícia e mais do que a igreja, certo? Então, o que eles fizeram? Viraram o canhão para o lado dos trabalhadores e dos sindicatos, certo? Para destruir a imagem que nós tínhamos melhor do que eles. E, com isso, fizeram uma mídia muito pesada, muito forte, e o trabalhador acabou acreditando, certo? Porque nós não precisávamos fazer propaganda, nunca fizemos propaganda de sindicato, porque não precisávamos. O que importa é que nós fazemos um trabalho decente, honesto, e a categoria mesmo que via. Mas a mídia foi muito impiedosa e realmente acabou com a imagem do sindicato. E o que nós fizemos? Nós estamos hoje com trabalho de base, esclarecendo o trabalhador, porque, veja só, Franzinho, essas leis, tudo que mudaram, não foi para ajudar o trabalhador, só para acabar com os empregos, acabar com a estabilidade, agora querem acabar com a aposentadoria, para transferir tudo isso para os bancos. Eu te falo uma verdade, olha, eu fiz aposentadoria complementar há 20 anos atrás, 2002. Não é 20, é 16, 18 anos, certo? E a instituição faliu. E quem disse que você fazendo num banco... Eu me lembro quando o Fernando Henrique estava empurrando tudo para os bancos, ele empurrou para três bancos, BCN, Bamerindos e um outro, Unibancos, certo? Esses três, ou o Banco de Santos, não sei, não lembro mais. Esses três... Não existe mais. Não existe mais. Existe o Banco de Santos também, que não existe mais. É isso que aconteceu. Quer dizer, se nós tivéssemos aplicado lá, perdeu tudo. Pois é. Qual a credibilidade que esses caras transferem? Agora, hoje, o que eles estão querendo? Jogar para cima de Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa e um outro, Santander, Brasil, Itaú, Bradesco. Bradesco, Bradesco. Certo. Então, estão empurrando para cima. E quem disse... Que eles vão honrar. Que eles vão honrar e que eles vão durar. Pois é. Porque, veja só, o trabalhador não dá prejuízo. A contribuição que o trabalhador recolhe para o NPS, recolhe para o governo, é substancial e dá lucro. Agora, ele torra todo esse dinheiro e depois vem falar que deu prejuízo. E o pior, Franzinho, eu fico mais chateado com isso, é que tem gente que acredita. Sim, sim. Entendeu? Que está dando prejuízo, que isso tem que mudar. Meu Deus, isso daí... E, além do mais outro, nós contribuímos durante toda a vida. Hoje, por exemplo, eu fui lá no NPS. Precisava de um documento que estou aposentado, então eu precisava esclarecer que estou vivo. Certo? É uma humilhação. Depois de você contribuir tanto tempo, você conseguir uma aposentadoria merreca, que eu me aposentei com duzentos e poucos reais, certo? Duzentos e poucos reais. Uma aposentadoria dessa para receber merreca, você tem que provar que você está vivo, você tem que pegar a fila no NPS, você tem que se humilhar, entendeu? Você contribuiu 36 anos, 37 anos. Quer dizer, enquanto você contribuiu, tudo bem, você é trabalhador, você é contribuinte. A hora que você ficou dependente, você é espizinhado, fica lá na fila tomando chuva. Aliás, porque hoje choveu, tomei chuva. Mas o que menos incomodou foi a chuva. Eu estava com tanta raiva que eu tomei chuva. Sim, sim. Não precisava guardar chuva, saí na chuva. A cabeça estava tão quente que derretia a chuva. Então, não dá, poxa, um trabalhador colabora com o NPS, que era uma instituição do governo, com credibilidade, com todas as garantias. Depois, no fim da vida, você vê o que é. Tratado que nem cão, que nem cachorro. Isso não é coisa de trabalhador, certo? E quem disse que esses bancos vão honrar amanhã? Sim. Se o governo, que era o governo, que recebeu rios de dinheiro, não está aguentando sustentar, e está rendendo, ainda está com lucro, está sobrando dinheiro. Mas, mesmo assim, ele quer acabar, quer transferir para os bancos, e assim os bancos, que daqui para frente, que cuidam. Vai cuidar? É o Chile. A experiência chilena mostra que funciona durante um certo período e depois quebra. Quebra. Tudo quebra. Entendeu? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu admirava, eu admirava a Varg. A Varg tinha o contrato, por escrito, que você, quando aposentava, você recebia um salário maior do que você recebia quando estava na ativa. Tudo bem. Eu até queria trabalhar na Varg. E o diretor lá era amigo meu, conhecido. Volta, vem trabalhar na Varg. Falei, olha, mas se eu trabalhar só para aposentar, por dia da manhã eu ganhar bem, quem disse que eu vou aposentar? Quem disse que quando eu for tempo de aposentar, a Varg está honrando? Quem disse que ele ainda vai estar viva? Olha, parece que eu adivinhava. Pois é, pois é. A Varg acabou, certo? E se eu estivesse acreditando nisso, não tinha me aposentado, e agora eu estava procurando onde é que eu vou procurar aposentadoria. Ou seja, o mais seguro ainda é a Previdência Pública. Lógico, se o governo não aguenta segurar as pontas, porque a negligência por palhaçada, por roubo, por um monte de coisas, uma play de coisa que acabou acontecendo, não é culpa do trabalhador. O trabalhador é aquele crente que está lá acreditando que vai receber a aposentadoria, que no dia da manhã vai ter. E essas aposentadorias complementares, rapaz, olha, veja só, você tem um plano de aposentadoria complementar, VGPL, complementar, não manda nem extrato mais. Você põe, vai pôndo dinheiro, vai pôndo dinheiro, você não recebe nem extrato. E você pode resgatar isso quanto? Está lá, você faz aposentadoria. Sim, sim. E daí? E o imposto que se paga no resgate, ninguém fala? Não, não fala. Não, e sem contar que outro dia ainda eu recebi devolução do imposto de renda. Você não acredita que depois eu tive que pagar, porque declararam, quando eu fui buscar na Caixa, declararam que eu recebi aquilo. E eu não declarei, porque é do imposto de renda do governo, tive que pagar multa, certo? Tive que recorrer para ganhar, graças a Deus, isso pelo menos eles atenderam, certo? Tive que brigar, porque de 500 e poucos reais, foi para 17 mil e não sei o que, ele tinha que pagar. Aí tive que recorrer e sair livre. Quer dizer, olha o controle que eles têm, para receber, eles são espetaculares. Mas na hora de devolver, não tem nada que devolver, entendeu? Não devolve. Eu estou lá com o crédito. Até hoje? Esperando. Esperando. Certo? Vou esperar. Um dia vai. Walter, um trabalhador chega hoje no comércio, numa loja de rua, numa loja de shopping, numa casa de material de construção, numa revenda de veículos, num outro segmento do comércio e ele quer ficar sócio do sindicato. Como é que ele faz? Ele procura a sede, ele faz pelo site, ele liga e o pessoal aqui da militância vai lá fazer a sindicalização? Quais são as formas? Todas. Todas as formas. Nós colocamos sempre nos nossos jornais, na rádio, na TV, nós temos as propagandas também, fora o nosso jornal, entendeu? E fora o site, nós temos o site também. E independente disso, nós temos o telefone também. Só ligar, nós mandamos gente lá para associar. E nós temos a militância que já vai visitar, eles podem se associar lá. Mas independente disso, liga para o sindicato. Nós temos o nosso departamento 2475-6565 e nós vamos lá em cima, entendeu? O que mais atrapalha, Franzinho, é a fotografia. Hoje, com essas máquinas digitais, tira a foto lá, vem aqui, a gente mesmo providencia. E se não quiser, tira a foto dele lá, manda pela internet e nós já aproveitamos. Está resolvido. Está resolvido o problema. E antigamente nós cobrávamos a entrada, a matrícula, certo? Que era R$ 10,00 também. E depois passou para R$ 20,00. Hoje não cobramos nem matrícula, certo? Fazer uma promoção que paga só as mensalidades, geralmente desconta em folha de pagamento na empresa ou mandamos boleto, entendeu? Mas para associar é muito fácil e o nosso trabalho é realmente muito forte nisso. Nós fazemos propaganda. Inclusive outra coisa, nós temos a Kit Bebê, que é uma das coisas mais lindas que eu acho. Que é tudo bordadinho, uma cesta muito bacana, entendeu? Uma sacola muito bacana, que bordado o nome do sindicato, que todo mundo vê e fica com inveja. Então é o Kit Bebê que nós vamos distribuir. Agora nós vamos distribuir também material escolar com as mochilas. Já estamos mandando confeccionar para distribuir no ano que vem, entendeu? E preparar o material, tal, etc. As mochilas já estão sendo fabricadas. E a partir do ano que vem nós vamos distribuir também o material escolar. Bom, então o Walter acaba de nos dar uma boa notícia. Primeiro, falando do Kit Bebê, eu me lembro que a gente já fez até matéria a esse respeito e realmente as mães ficam muito felizes porque recebem em uma hora em que ajuda muito. E o material escolar, além de representar uma economia, é um estímulo para quem quer estudar, não é, Walter? Exatamente. Porque, você sabe, hoje só se fala em crise. E crise, realmente, para a classe trabalhadora está difícil. Fora aquele que fica desempregado, entendeu? Mas se ele for sócio, você veja só, Franzi. Nós temos uma filosofia de que a pessoa que saiu do comércio e está desempregada, ele só larga de ser sócio se ele quiser. Olha, é interessante. Que a gente mantém ele sócio enquanto ele não arrumou outro emprego. Quer dizer, ele não é desligado automaticamente do quadro associativo. Não, só se ele pedir o desligamento, aí ele é desligado. Mas, se não, ele continua. Porque justamente na hora que ele está desempregado é que ele mais precisa, entendeu? Então, a gente está aqui para atender. É o lado social que o sindicato tem que ter, entendeu? Importante, importante. Obrigado, Walter dos Santos. Obrigado a você que nos acompanha. Até o próximo vídeo da semana. Forte abraço.